Elas estão sacando. Dorme Ronaldo. Hoje, Lui Compiagni. E vogliamo essere noi. E prime a fare e augure. São le 7 e 30. E siamo pronti. Quem é? Visão. Ela tá dormindo. Deixa a gente fazer. Só o bolinho, vai. Só o bolinho, só o bolo. Vai lá, tenta acordar a fera. Não, mas não é 12 anos, não, cara. Tem que trocar isso aí, pessoal. Como trocar? Você tem 12? É 21? Agora deve sofrer. Vai, filho. E prime del mondo a dar-lhe il buon compleanno. Pela tua noite deve dar-lhe um augure. Espero que tudo corra bem nesse novo programa. Nesse novo programa pra você, né? Do Leiane. Um, dois e já. Parabéns pra você. Nessa data, querida.